A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, votar proposições da comissão e debater a certificação da comunidade Quilombola Marobá dos Teixeiras, localizada em Almenara, e o atentado contra a família do presidente da Associação da Comunidade, ocorrido em 24 de junho de 2017. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa dos seguintes convidados. Gostaria de convidar aqui o Sr. Jurandir Dias de Souza, presidente da Associação da Comunidade Quilombola Marobá dos Teixeiras. A Maria Rosa Jane, membro da Comunidade Quilombola Marobá dos Teixeiras. Eusí Dias de Souza Lima, membro da Comunidade Quilombola Marobá dos Teixeiras. João Carlos, superintendente de povos e comunidades tradicionais da Subsecretaria de Igualdade Racial, representando o nosso companheiro Nilmário Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Delegado-Geral Márcio Lobato, superintendente de Investigação e Polícia Judiciária. Frei Gilvander Luiz Moreira, coordenador da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Antônio Carlos da Silva, chefe substituto do Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas do INCRA, representando o Lúcio Rodrigues, chefe de Serviço de Regularização do Território Quilombola do INCRA. Erivaldo Oliveira da Silva, presidente da Fundação Palmares. Representando ele, nós convidamos Tales Viotti, representando o Ilha dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Estevão Ferreira Couto, defensor público federal, titulado ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva da Defensoria Pública de Minas Gerais. Aderbal Costa Filho, professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG e membro do Comitê de Quilombos da ABA e Gesta. Boa tarde a todos. Nossos companheiros da comunidade colombola estão firmes aí. Bem, essa audiência, como já disse anteriormente, nós vamos debater, na verdade, a titularização, né, Rosa, da comunidade, Marobá dos Teixeiras, e o atentado que os companheiros, a Rosa e o seu Jurandir, sofreram no dia 24 de 3 de 2017. Eu estava, por sinal, nesse dia, vindo do norte de Minas e recebido os companheiros da CPT, o comunicado, esse triste comunicado do ocorrido naquela comunidade. Eu tive nessa comunidade, o ano passado, eu e o companheiro Padre João, visitando a comunidade, ouvimos as demandas da comunidade, principalmente a questão da titularização, e fomos surpreendidos, e eles surpreendidos, na noite de 24 de 3 de 2017, com essa agressão, com essa violência, que nos últimos tempos, deputado Cristiano, tem tomado conta do nosso país. Realmente, nós estamos, a cada dia nós estivemos presente, eu, deputado Cristiano, deputado Rogério, há poucos dias, na cidade de Capitão Enéas, onde também trabalhadores rurais sofreram um atentado. Há poucos dias atrás, na cidade de Periquito também. Então, nós temos visto, no Estado de Minas Gerais e no país, esses crimes, não que pararam, eles nunca pararam, mas a cada dia voltar com mais força. E acho necessário que essa casa, que o Poder Executivo, Judiciário, possa se unir, para tomar providências, para que isso não ocorra mais. Eu gostaria de perguntar ao deputado Cristiano, que quer fazer uso da fala agora. O deputado Cristiano é presidente da Comissão de Direitos Humanos, que prontamente também, quando tomou conhecimento dos fatos, sempre nós dois estamos dialogando. Eu sou presidente da Comissão de Participação Popular e Direitos Humanos, e nós estamos dialogando sobre essa questão. e gostaria de passar a fala agora ao companheiro, deputado atuante aqui nessa casa, deputado Cristiano. Vou cumprimentar o presidente dessa audiência, deputado Jean Freire, estender aqui os cumprimentos a todos os convidados, peço licença para nos nominar um por um, até mesmo para a gente poder ganhar aqui um tempo na nossa discussão, mas dizer que o episódio que ocorreu na comunidade, em Marobato dos Teixeiras, ela chegou também à Comissão de Direitos Humanos. E, conversando com o deputado Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular, também um deputado atuante na região, ele também me disse que havia recebido as mesmas denúncias dos companheiros da comunidade. Então, nós entendemos que era necessário se fazer essa audiência, trazer aqui representação de órgãos e instituições que têm atuação afim com esta pauta, da questão das comunidades quilombolas, e também a gente falar um pouco do atentado. Tem uma série de direitos que acabam sendo violados nesse processo, mas talvez não tenha nada que seja pior do que o risco da perda do principal direito, que é o direito à vida. Nós fomos juntos, bem lembrado aqui pelo deputado, em Capitão Enéas, local também que tivemos um conflito de fazendeiros e lideranças do Movimento Sem Terra. Nós tivemos, semana passada, uma audiência também pesada, Freire Juvander participou conosco, representação aqui da OAB também participou conosco, de conflito da Polícia Militar também, com liderança de ocupações, enfim. Lamentavelmente, é recorrente o acionamento dessas comissões, e aqui falando pela Comissão de Direitos Humanos, para poder atuar em cima dessas circunstâncias. E eu sempre fico na perspectiva, que ao final das audiências, das discussões, das intervenções, a gente consiga apontar um caminho. Primeiro, do entendimento claro dos fatos. O que está ocorrendo? O que ocorreu? Por quê? Quais são os antecedentes? Quem são as pessoas, as vítimas envolvidas? Depois, das responsabilidades. Qual é a responsabilidade do Estado, dos órgãos de segurança, dos mecanismos de controle social? Porque, notadamente, havendo o risco da vida nesses episódios, o Estado tem que se fazer presente, de alguma maneira. Tem que garantir a segurança dessas pessoas. Tem que incluir aqueles que estão sob ameaça no sistema de proteção, de defensores e direitos humanos. Então, eu entendo que a audiência visa, dá uma visibilidade à problemática que ocorreu na comunidade, e que a Assembleia também possa ser um componente na busca das soluções dos problemas ali estabelecidos. Eu vou fazer essa primeira intervenção, que eu acho que depois, ao final, a minha contribuição vai ser melhor, a partir do tanto de informação que é que os nossos convidados vão nos fornecer, e os encaminhamentos devidos, que devemos também aprovar aqui na comissão. Mas quero dizer que nós estamos juntos nessa luta. Nós defendemos a bandeira de quem está na luta pelo direito à terra, pelo direito à moradia, pelo direito ao trabalho, com dignidade, ao teto. Nós sabemos que, ainda que um governo ou outro, em determinado momento, consiga ampliar um pouco, seja através de um programa, seja através de financiamento, de qualquer forma que seja, mas a gente sabe que não tem conquista que tenha acontecido de maneira mais expressiva, de maneira maiúscula, que não tenha sido fruto da luta social. Então, é por isso que nós temos que ser aqui um ponto de apoio e fortalecimento da luta, da luta pelo direito à terra, pelo direito à moradia, ao trabalho e ao teto. Então, por isso, nós temos a compreensão da importância do que os companheiros fazem no dia a dia, na sua jornada. E é por isso que é necessário que o Estado garanta o mínimo da segurança e da integridade para que os trabalhadores continuem lutando. Então, mais uma vez, cumprimentar aqui o deputado Jean pela convocação dessa audiência e a todos que se fazem presente aqui para poder contribuir e colaborar na construção das soluções do problema que é apresentado. Obrigado, deputado Cristiano. Eu convido também a fazer parte da mesa Maria Elizabeth Gontígio dos Santos, Presidente do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva e Maria Emília da Silva, Coordenadora do Programa Estadual Maria Emília da Silva, Coordenadora do Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos de Minas Gerais. Obrigado. 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 Obrigado.